Pessoal, hoje aqui é sábado, dia 13 de abril de 2024. Tô aqui, ó, umas coisinhas pra mostrar pra vocês. Tô com uma produção aqui que eu tô, assim, muito apaixonada. É um dos novos modelos favoritos aqui meu, que eu vou tá fazendo bastante, que eu gostei muito aproveitar aí, que eu não tô pegando encomenda. Vou fazer bastante dele. Tô com o meu suporte de barbante aqui, ó, com a outra produção ali, que é igualzinho a esse aqui. E, como eu falei num outro vídeo, gente, eu trabalho com barbante veronês faz um ano, mas eu tenho umas sobras, né, de quando eu pegava encomenda, que eu não tinha cor, eu tinha que correr aqui na cidade pra comprar, onde eu achasse a marca que tivesse, né? E aí eu pegava Eco Brasil, que é o que vende aqui perto. Então, eu tava com umas sobras aqui de Eco Brasil vinho, o verde tem um ainda goiaba, igual esses cones aqui que eu vou tá produzindo pra acabar com esses barbantes, ficar só com o veronês aqui, né? Então, eu já vou mostrar. Aqui tá o pacotão da felicidade. Chegou ontem pra mim, ontem à tarde, e ainda não tive tempo de abrir. Gente, hoje eu fiz faxina em casa, já fiz um bolo de leitininho, bolo gelado, né? Que a minha sogra vai vir dormir aqui em casa hoje. Então, eu já tô na correria, né? Fazendo umas comidinhas, limpando. Ajuda muito na ansiedade, gente, que eu tô passando por essas crises, vocês sabem quem me segue aqui, né? Tô passando por umas crises de ansiedade, devido a uns traumas, né? Que eu passei uns dias atrás. E quando eu tô muito agitada, limpando a casa, cozinhando, é o momento que eu não tenho sintomas de falta de ar, de palpitação, sabe? Batedeira, pensamento acelerado, tristeza. Então, é o momento que eu tô na correria, eu tô bem. Agora, quando eu sento pra fazer crochê, é uma coisa que eu amo demais, não consigo ficar sem fazer. Não consigo ver um filme, uma série, sem fazer crochê. Mas eu sento lá, gente, eu não tô pensando em exatamente nada. Eu tô assistindo TV fazendo crochê. Começa a me dar falta de ar, começa a dar batedeira no peito, parece que o coração vai sair pra boca. E é incrível que os... como que fala? Os dados clínicos, porque eu meço a pressão, eu meço o batimento cardíaco, tá tudo normal. É coisa mesmo, assim, é da cabeça da gente, é do interior. É traumas, né? Que fica na cabeça, às vezes tem algum gatilho, algum gatilho bate ali, a gente começa a sentir coisa ruim, achando que vai sofrer de novo. Então, é uma loucura, né? Mas agora eu tô bem. Graças a Deus, hoje eu tô bem. Eu queria agradecer no penúltimo vídeo, gente, que eu postei, não consigo agradecer no último, porque o último já tava gravado. Eu gravei no mesmo dia que aquele vídeo lá que eu falei, né? Desabafei com vocês. E foi tantos comentários, gente, que eu fiquei tão feliz, tão emocionada. tanta gente que nunca nem comentou nos meus vídeos, veio deixar comentários enormes, que eu fiquei muito feliz, gente. Abençoada mesmo. Eu fico muito feliz, porque muita gente gosta de mim, gosta do meu trabalho. Tá aqui pelo jeito que eu sou, né? Eu sou o que eu falei pra vocês, eu sou o que eu sou aqui, gente. Eu não gosto de mudar o meu jeito de ser, o meu jeito de falar, né? Que vieram falar que o meu português tava ruim. E num momento que eu tava sensível, né? Não tava bem. Mas tá bom, né? Já passou. Então, muito obrigada, viu? Eu li todos os comentários, gente. Só não consegui responder tudo. Eu respondi os primeiros, alguns dos últimos, mas era muito comentário. Eu li tudo, mas pra mim responder, eu não ia conseguir pensar em uma resposta boa pra cada uma de vocês. Foi com o coração mesmo que eu respondi. Foi muito... Assim, eu dei meu coraçãozinho lá, curtida no comentário. Já demonstrando todo o meu sentimento, amor e carinho por vocês. Eu amo todas vocês que gostam de mim, que me acompanham, né? Que tá sempre aqui comigo. Deixa um comentáriozinho aí. Nem que for um coraçãozinho, o like, o joinha. Tudo me ajuda, tá? Então, vamos lá, gente. Eu vou mostrar essa lindeza, gente. Sabe que eu sou apaixonada no crochê filé, né? E esse modelo, eu já tava namorando ele. Ele é novo, viu? Na plataforma do YouTube. Tava namorando essa lindeza e olha, eu amei fazer. E quero fazer um monte. Antes, gente, eu só vou mostrar aqui o canal da membra indicada de hoje, tá? Mas não precisem ir agora. Eu só vou mostrar e aí no final do vídeo eu vou lembrar vocês. Então, a membra de hoje, meus amores, tá? A fotinha do canal dela aqui pra vocês identificar é a Renata da Cruz. Tá? Muitas já são inscritas no canal dela, mas quem não for, gente, eu convido vocês tá indo lá se inscrever e eu vou deixar o link de um vídeo dela em específico, tá? Vou escolher aqui o vídeo. Geralmente, eu deixo o último vídeo postado. Eu vou pegar o link e vou pôr aqui na descrição do vídeo. O primeiro link é o da membra indicada e no primeiro comentário também vai estar fixado aí no topo o comentário. O primeiro link é da membra indicada, tá? Renata da Cruz. Vocês entrem lá no vídeo, gente, façam algum comentário sobre a peça dela, se inscrevam no canal dela e fala que foi pela Elisa. Escreve lá no vídeo, no comentário do vídeo dela, vim pela Elisa. Depois eu vou lá. Eu vou comentar um coraçãozinho no seu comentário, vou curtir, vou ver o seu nominho lá de quem tá indo e eu fico extremamente agradecida de você que tá apoiando aqui o meu canal e o canal das minhas membras, né? Que as meninas que assinam o canal pagam uma taxinha por mês pra estar comigo aqui, né? Participar do meu grupo do WhatsApp e ter a indicação aqui feita no canal, gente. Então, no final do vídeo eu venho lembrar vocês, tá bom? Muito obrigada. Então, eu vou mostrar primeiro esse tapete aqui. Depois, gente, eu vou abrir os barbantes. Quem gosta de ver comprinhas, ó, não é tudo meu, tá? Tem barbante de uma colega aqui da cidade também que pediu a primeira vez comigo pra dividir o frete. Então, vou ver aí que eu nem sei qual que é os barbantes meus e qual que é os dela. Eu vou estar vendo aqui junto com vocês e depois eu vou ver pra mim chamar ela pra entregar os dela, né? Então, gente, eu fiz dois, ó. Eu vou mostrar um aqui. Gente, eu não pesei ainda. Eu medi já, né? Porque eu já postei pra vender, né? Porque eu preciso. Eu gosto, assim, de mostrar primeiro pra vocês no YouTube pra depois eu postar lá no Instagram e no Facebook. Mas eu já queria pôr e vender, né? Com as outras coisas que eu tenho aqui. Olha, gente. Então, eu já peguei e postei, mas eu só medi. Olha que lindo, meus amores. Esse tapete é perfeito. Ó. Lá na videoaula dela, ele tá com um tonzinho tipo de caramelo, beijinho, tá muito mais lindo, viu? Depois vocês vão lá dar uma olhadinha. Esse tapete, gente, ele tem videoaula no canal da Luisa Delugui. O nome dele tá assim, ó. Tapete Retangular Corações. Então, tem muitos, né, no YouTube com esse nome. Então, eu vou tá deixando o link, tá? Se você descer aqui abaixo na descrição do vídeo vai tá o link da videoaula desse tapete aqui. É um vídeo só, tá? E ela explica, gente, é uma das melhores professoras do YouTube. Ela explica perfeitamente. Ela é assim, né? É um canal grande, né? Então, é assim, é perfeito, gente. Eu amo as videoaulas da Luisa. Então, o link vai tá aí, mas se você não souber achar link, você escreve Tapete Retangular Corações Luisa Delugui. L-U-G-H. Tá? Você escreve no YouTube que vai aparecer essa lindeza aí. Parece que ela ainda não fez passadeira. Acho que só tem tapete. Só par de tapete. Então, gente, olha que lindo, gente. Do céu! Fiz número seis. Eu quero fazer o número oito pra ver como é que vai ficar, né? Ele fica econômico leve, não fica tão pesado, né? Porque a separação é de duas correntes, não é de uma. E forma um desenho muito bonito, né? Então, a medida dele, gente, feito no barbão de fio seis, agulha três e meio, no meu ponto, né? Ficou quarenta e nove centímetros de largura por sessenta e cinco de comprimento. Ele é mais largo do que comprido, né? Então, quarenta e nove por sessenta e cinco. Vamos ver o peso? O da Luisa, pelo que eu vi lá, ficou menos de trezentas gramas. Vamos ver o meu como que ficou. Ó, gente. A gente tá aqui no chão do quarto da minha filha, que tá fresquinho, eu limpei tudo aqui. E é o lugar que eu achei, assim, mais confortável pra mim, né? Tá me sentindo muito cansada. E ela tá vendo TV na sala, minha filha. O marido tá trabalhando hoje. Então, eu vim pra cá. Vamos ver. Um tapete. Gente, acho que o meu ponto... Ó, trezentos e quarenta e duas gramas. O meu ponto, ele tá ficando cada vez mais soltinho. Como eu faço crochê todo dia, tem meninas que faz, né? E fica bem apertadinho e gasta menos barbante, mas o tapete fica pequeno. E eu, quanto mais eu faço, mais ele vai ficando soltinho, meus pontos, sabe? Porque vai perdendo aquela tensão, né? A gente vai... A mão já vai indo sozinha. Vou ver no TV e quando eu vejo, já fiz a carreira. Então, ó, o meu ficou um pouco mais pesado do que o dela, mas o dela ficou quase trezentas gramas. Foi duzentos e noventa e pouquinho. Se eu não tô enganada, tá? Só vocês verem lá que ela fala... Ela fala lá o... Ela deixa na descrição. O peso que ficou o dela e a medida. Ó, o par, então... Seiscentos e oitenta e uma gramas. Então, pelo jeito, ficou os dois parecidos, ó. Trezentos e... Quarenta e três. Trezentos e trinta e nove. No meu ponto, tá? Vou mostrar agora ali como que tá o verde. Aonde que já tá o verde. Olha como que tá o verde. Parece que vai ficar torto, né? Aqui tá o vinho, ó. E o verde, gente... Não tá mostrando a cor aqui, mas é uma cor bonita. Né? É difícil mostrar esses tom direitinho na câmera. Olha aí. Tá desse tamanho já, ó. É que só falta fazer duas carreiras de bloquinho e já começar o bico. Parece que ele vai ficar torto quando tá fazendo, mas na hora que você faz o bico, ele se acerta no bico. Né? Aí, ele fica certinho. Mas tá desse jeito aí, ó. Vou tá fazendo ele hoje, né? Se eu pegar pra fazer crochê hoje, vai ser ele. Depois dele, quero fazer outro par. Aí, eu venho mostrar pra vocês. Se eu conseguir, né? Que eu vou tá com visita aqui. Eu não gosto de tá fazendo crochê. Quando eu tenho visita, eu acho chato. Né? Mas se eu, o que eu conseguir, se eu conseguir produzir mais coisa no fim de semana, aí eu venho fazendo um vídeo da produção do final de semana. Então, vai ser depois. Eu vou deitar esse pacote aqui, vou abrir ele, e aí eu vou mostrar as coisas aqui junto com vocês, tá? Ó, gente. Gente, eu vou mostrando aqui pra vocês. E aí, o que eu não lembrar o nome da cor, eu deixo na tela, ou também eu vou tá deixando o contato aí num cantinho. Tanto num cantinho da tela, quanto na descrição do vídeo tem o contato da fábrica Veronesse, tá? Vou mostrar um só aqui enquanto eu falo. Ó, barbante artesanal Veronesse. É assim, ó. 85% algodão, 15% outras fibras. Os cones são de 700 gramas. Custa R$13,50 cada cone. Eles fazem envio pra todo o Brasil. Gente, o pedido mínimo é 10 cones desse aqui, tá? Não precisa ter CNPJ, tá? Só com o CPF você consegue comprar. Parcela no cartão, aceita Pix. É o pagamento facilitado, tá? Como eu falei, eles ficam em Minas Gerais, em Inconfidentes. Mas eles enviam pra todo o Brasil. Aí tem o custo do frete, que você precisa chamar ela pra calcular pra você. Então, o WhatsApp vai tá aí. A vendedora se chama Júlia. E na descrição do vídeo eu deixo tanto só o número do WhatsApp, como também o link do WhatsApp. Que você vai clicar e entrar direto lá, né? É mais fácil pra quem não gosta de tá adicionando aí. Então, eu tô segurando o celular aqui. Vou ver se dá pra eu mostrar tudo certinho, né? Pra vocês. E aí eu vou falando aqui, gente. Eu nem lembro quais são os meus, gente. Depois eu vou ver pra eu poder entregar os da moça, né? Que eu já falei. Ó, esse aqui é o Areia. Olha que lindinho esse barbante. Limpíssimo. Essa cor é linda. É uma das cores novas. Areia número 6. Aqui é cru. Número 6. Cinza. Aí o cinza aqui não pode faltar. Cinza número 8. Cru número 6. Eu falo os números porque eu pego tudo misturado, né? Esse aqui, ó. Se eu não tô enganada, é o chocolate número 6, ó. Parece um nude. Eu confundo. É porque é cor nova. E esses tons de terrosos, né? É cada nome. Porque cada marca é um nome. Os tons. Ó, barbante artesanal veronês. Fio 8. Vermelho. Olha que vermelho bonito. Esse aqui é novo, gente. Meu Deus do céu. Olha que lindo. Eu pegava com eles um marrom. Parecia marrom café, né? Escuro. Aí ela me mostrou esse. Porque quando você chama a vendedora, ela vai te mostrar o que tem lá no estoque. Então você não precisa esperar produzir barbante. Você vai escolher, ela vai separar e já vai te mandar. É só o prazo da transportadora. Dessa vez, gente, veio muito rápido. Assim, nós fizemos a compra no dia 6 de abril. Eu e a moça. Aí, eles têm que esperar a transportadora passar lá na loja pra retirar os produtos. Os pacotes pra poder mandar. Então a transportadora passou na loja. Eu acho que eu fiz a escolha dos produtos, dos coisas, numa quinta-feira. Dos barbante. Aí passou sexta, né? Aí sábado e domingo a transportadora não passa. Aí eles passaram acho que na segunda. Aí eu não sei. Eu sei que passou, gente. Dia 10. Pegou lá dia 10, deu entrada dia 10 na transportadora e chegou pra mim ontem, dia 12. Então eu achei rápido, sabe? Olha que lindo. Se eu não me engano é o chocolate escuro. Muito bonito, né? Ele parece mesmo um chocolate. Então eles têm aquele marrom, que é só marrom. Um marrom tipo café. E esse que é um tom de marrom chocolate, né? Eu acho que eu peguei dois. Deixa eu ver. É, dois, olha. Que lindezas. Nossa, mês que vem eu quero pegar mais dele. Porque eu fiquei encantada, né? São cores que não tem erro, né, gente? Vende mesmo. Cinza, fio 8. Aí aqui tem rosa bebê. Olha, rosa bebê. Fio 8, eu peguei também, mas eu acho que ela também pegou, porque eu acho que eu peguei um só. Ó, rosa bebê, que também não pode faltar aqui. Aqui é preto. Preto eu pedi também. Preto número 8. Então... Mais um preto número 8. Então... Vermelho número 8. Branco número 8. Grafite, que o deles é chumbo o nome. Chumbo número 8, ó. Limpinho. Depende o lote, né? Tem vezes que os barbantes vêm mais fibra e tem vezes que eles vêm mais limpinhos, né? Mais um cinza. Número 8. Esse aqui, ele é lindíssimo. Olha, ele é o caramelo claro. Bonito, né? Aí, deixa eu ver esse aqui. Esse não é meu não. Acho que é o dela, ó. Aí eu confundo aqui o mostarda com o amarelo ouro. Às vezes vem um parecido. Então é um tom de amarelo aí. Eu falo porque na embalagem não vem o nome. Só vem a etiqueta do lote. Que é o número do lote. Aqui tem outro cru. Número 8. Gente, eu nem sei quanta colega pediu. Eu pedi, acho que foi 16. Ó, número 8 cor cru. Acho que ela pediu cru também. Rosa. Olha que rosa lindo. É o rosa médio esse, ó. Número 8. Esse acho que é dela. Esse aqui também é dela, ó. É o melancia esse. Muito bonito também o melancia. Aí, tem uns... Areia número 8, ó. Que ali tem número 6, né? E tem uns aqui também. Que eu acho que é número 8. Ó. Mais um. Mais um. Acabou. Acho que acabou, gente. Aqui ela mandou pra mim umas sacolas. Que eu pedi. Porque quando as meninas pedem comigo, né? Pra mim poder estar entregando os barbantes na sacola deles. Então ela mandou pra mim um tanto de sacola. Aí, ó. Linhas veronês. Pra mim poder estar enviando pras meninas, né? Que pedem junto os barbantes. E é isso, gente. Tá tudo aqui. Tudo certinho. O brinde eu já tenho aqui. Porque se você pedir junto comigo... Junto comigo não. Se você pedir e falar... Vi com a Elisa, né? Eu vi no canal da Elisa. Falar meu nome de indicação. Ela vai estar mandando um brinde pra você. Né? Então as meninas que pedem comigo aqui de catandose... Em dúvida, eu já tenho o brinde aqui. E aí eu já ponho junto o brinde com os barbantes delas. Então tá aí, gente. Deixa eu contar aqui quantos que é meu. Tem 26. 16 é meu e 10 é dela. Ela fez o pedido, acho que mínimo mesmo, de 10 cones. 10 cones, gente. Fica só 135 reais. Barato, né? Compensa pra você estar testando, né? Aproveitando. Conhecer uma marca nova pagando pouco, né? Que não tem igual a gente pedir da fábrica. Aí, mesmo que você vai ter que pagar frete, às vezes compensa. Então não custa nada fazer um orçamento, né? Às vezes compensa pedir da fábrica, porque... Compensando, assim, do valor que tiver na tua cidade. Porque aqui, ó... Tá cerca de 22 reais os cones pequenos de 700 gramas aqui na minha cidade. E o Veronese tá 13,50. Ele era 15 reais. A partir de dezembro do ano passado, de 2023, ele passou a ser 13,50. Ele baixou o valor. E tem uma infinidade de cores, gente, lá no Veronese. Sem contar que eles têm produtos também da Círculo, né? Barroco, várias linhas da Círculo. Tem agulhas, né? Produtos de armarinhos. Então tem bastante coisa mesmo pra aproveitar. Pra fazer uma compra aí completa. Parcela no cartão. Não perde tempo. Fala que viu com a Elisa. Pra você tá ganhando um brinde, tá? Então vai tá aí. Falei pra vocês o contato já. Como entrar em contato, né? E é isso, pessoal. O que vocês achou? Tanto da minha produção, quanto dos barbantes. E aguardar aí pra ver muita lindeza sendo produzida, tá? Quem tiver tapete aí pra me dar ideia. Quiser deixar nos comentários pra mim tá produzindo. Que eu tô só na pronta entrega, né? Então, às vezes eu fico perdida procurando aí tapete. Isso pra me fazer. Então quem puder me dar ideias, né? De modelos que vocês sabem que vende bem, né? Esse aqui de coração, ó. Eu vou tá fazendo ele em tom neutro. E depois vou falar pra vocês como que tá sendo a saída. Ele tá praticamente vendido já. Só que a mulher, ela quer um par... Ela quer uma tampa de vaso. Como que eu vou fazer tampa de vaso assim, gente? Pra acompanhar esse aqui pra fazer um jogo de banheiro. Vou ver ainda se eu faço. Porque não tem videoaula, né? Teria que adaptar alguma tampa na corvinha. Nem sei se o barbante vai dar. Se não, eu vou falar pra ela é assim mesmo. Né? Se quiser, é o parzinho de tapete. Então é isso, pessoal. Acho que eu falei tudo. Se eu esqueci alguma coisa, pode perguntar aqui, tá? Não deixem de deixar um comentário pra mim. Se puder compartilhar o vídeo também. E o joinha, que eu já falei pra vocês. Que é importante, tá bom? Muito obrigada por acompanhar o vídeo. E não esqueçam de ir lá no canal da Renata da Cruz. Por favor. Vamos lá se inscrever e deixar um comentário. Que depois eu vou lá ver, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.